E as novidades, os produtos mais diferenciados, mais exclusivos, eles são necessariamente, eles têm menos volume de compra, menos profundidade, ou seja, menos peças por modelo cor, e normalmente, quanto mais exclusivo, ele é um produto que ele vai tender a ser mais caro, tá? Então, quanto mais exclusividade, mais a pessoa tem que pagar. Então, o que que não pode acontecer, tá? Agora, vamos fazer essas referências aí pra marcas conhecidas, tá? Vamos pensar em Louis Vuitton, por exemplo, porque quando vem essa história da exclusividade, sempre pensa, não, a minha marca é exclusiva e eu moro numa cidade pequena, não é assim? E eu falo, gente, todas as marcas mais exclusivas do mundo fazem isso, tá? Mas tem um lugar e um espaço e uma hora pra cada coisa, tá? Então, o produto exclusivo da Louis Vuitton é o que vocês veem lá nos grandes desfiles, lá da Semana de Mora de Paris e etc, não é? E aqueles são vestidos que vocês vão pagar aí, 30 mil euros, 40 mil euros, etc. Nada democrático, certo? Altamente exclusivo. Depois, eles vão pras jaquetas, pras calças, as botas, etc. Aí, a gente ainda tá falando de quatro dígitos de euro, né? Então, 8 mil euros, sei lá, 5 mil euros, 3 mil euros, um casaco longo, uma jaqueta de couro, uma bota, enfim, produtos um pouco mais elaborados. Então, a gente poderia dizer que aí a gente tá falando da faixa de preço P3, tá? Quando a gente fala da pirâmide, do mix de produtos, de informação, de moda, de volume, de peças por modelo cor, desse tipo de produto, a gente vai ter menos, ele vai estar um pouquinho mais acima da pirâmide. Então, não é uma fatia tão larga, não tem tantas unidades, essas peças. Vamos pensar, então, na distribuição e na profundidade desse tipo de faixa de preço. Se vocês estão no Brasil, a maioria está ou fala português, quem não tá no Brasil, tá em Portugal, enfim, tá em outros países e tudo mais. Enfim, se você estiver em alguma cidade grande que tenha um shopping, que tenha uma Louis Vuitton, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem em algumas capitais, né? Então, eu moro em Curitiba, por exemplo, tem uma loja da Louis Vuitton, tá bom. Tem tudo nessa loja que tem na loja do Champs-Élysées em Paris? Não, tá? Então, várias dessas jaquetas de couro, de 8 mil, etc., não estão aqui na loja de Curitiba. Ela existe na coleção? Existe. Ela é mais exclusiva, certo? Então, não tá distribuída aqui pro fim do mundo aqui do sul do Brasil, tá? Pra mim, não tá. Mas tem outras peças aqui. Porém, se eles mandaram um pouco dessas peças para o Brasil, aonde que ela deve estar? Tá no Iguatemi, em São Paulo, certo? Tá no Leblon, no Rio, etc., tá? Então, existe essa distribuição. Ou seja, menos volume, menos loja, mais exclusividade, mais caro. É pra isso que serve esse produto. O que que vem depois nessa pirâmide, onde aumenta um pouquinho a fatiazinha aqui? Pensando no Leviton, tá? Super exclusivo e tal, e vocês vão fazendo os paralelos aí com o negócio de vocês. O que que eu vou ter ali depois disso? Vou ter outros tipos de produtos. Vou ter blusinha, vou ter camisas mais baratas, que não é uma jaqueta de couro, tá? Ali, a gente já tá falando em euro de 3 dígitos, tá? Tô falando de 800 euros, 900 euros, 700, 500 euros, etc. Saias, calças, vestidos casuais, tá? Que não são mais elaborados, de festa, etc, tá? Tô falando de 3 dígitos de euro, a gente já vai estar falando de alguns mil reais, né? Alguns 4 dígitos em real. Esses produtos estão em mais lojas. Se for na loja aqui da Louis Vuitton, em Curitiba, vou encontrar algumas dessas blusas, dessas camisas aí e tal. Não vou encontrar aqui em Curitiba o vestido de alta costura que tava no desfile lá de Paris. E não vou encontrar a jaqueta de couro, provavelmente. Talvez tenha uma ou outra, mas não vai ter a coleção inteira. Ou seja, se eu entrar no site louvitton.fr, lá da França, .com, lá e entrar na França, vai ter muito mais opções do que eu tô vendo aqui em Curitiba. E aí eu tô falando da faixa de preço que seria um P2, mais ou menos, da Louis Vuitton. Agora, a gente vai pra base da pirâmide de uma Louis Vuitton da vida. E de todas as marcas que agora eu tô fazendo essa comparação, acho que vocês vão começar a identificar vários aí, tá? O que que eu tenho na base da pirâmide da Louis Vuitton? Os artigos de couro, as bolsas, tá? As linhas mais bate-caixa da Louis Vuitton, marrom e caramelo, tá? Aquela que parece um xadrez, né? Com a deculada, aquela com a logo da Louis Vuitton. Quantos de vocês que estão assistindo a live aqui conhecem essa bolsa que eu tô falando? A gente vai dizer que vocês... quem não quer ter essa bolsa? Porque ela não é exclusiva. Não, ela não é tão exclusiva. Mas todo mundo quer, ainda assim, porque a Louis Vuitton é uma marca exclusiva por causa dos vestidos de alta costura que eles estão fazendo lá na Semana de Moda de Paris. Se eu for aqui na loja de Curitiba, eu garanto pra vocês, eu aposto tudo que tá aqui na minha mesa com vocês que vai ter as bolsas, produto icônico, marrom e caramelo da Louis Vuitton.